Aqui é Rafael Crispim Bezerra, solicitante e voluntário pela comunidade Vida Nova Esperança Turma, agradeço à Secretaria de Vidação Pública, ao Sr. Luiz e ao Prefeito Rafael Oeca, ao vereador Beto Moraes, ao deputado Alexandre Cury, Rafael Bento, assessor, ao deputado Nelson Justo, assessor Cristiano, agradeço também à Janarina Lopes Guir, diretora da Regional Boa Vista, subprefeitura municipal de Curitiba e toda a sua equipe, a todos os deputados e amigos políticos, como também ao Sr. Deputado Luiz Baque, líder do Governo, o governador ex-chefe Ratinho Júnior, obrigado, mais uma obra concluída em 2019, muito obrigado por ajudar a comunidade da Vida Nova Esperança, no Atubal, Curitiba, Paraná. Rafael Crispim Bezerra, boa noite e obrigado. E aí Vida Nova Cruz Vá! Boa! Vamos, Léo! Vai, vai, vai! Vamos, Léo! Vá, Léo! E aí, chuta, 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 vai estar, vai estar, vai estar, saiu. E aí, chuta, 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 chuta.